Maisa Silva, foto, reprodução, gente como qualquer um de nós, Maisa também tem ídolos pelos quais cometeria loucuras para conhecer e tirar uma foto. Sendo uma grande celebridade brasileira e nacionalmente conhecida desde criança, a apresentadora já teve a oportunidade de conhecer diversos de seus artistas favoritos, e que até serviram de inspiração. Verão 90, pobre, Jerónimo entra em briga perigosa, é defendido por João, tiro é disparado e o pior acontece nesta quarta-feira, 10 de abril, Maisa compartilhou em seu Twitter. O encontro que teve com a cantora que tanto admira, Demi, após um internauta questioná-la sobre algum momento de desconforto que a atriz viveu com outros artistas. Não falo o nome porque tem muitos fãs e é internacional, mas enfim, foi uma decepção, revelou ela. Após se passarem alguns minutos, a apresentadora do SBT fez um desabafo sobre a experiência que teve com a cantora. Primeira vez que vi a Demi e ela foi super querida, eu tinha uns 10 anos, relevou ela. A ISRBD Dulce Maria abandona novela no México poucos dias antes do início das gravações, no entanto, a apresentadora do programa da Maisa contou para os internautas que nem todos os momentos em que encontrou a diva foram divertidos e agradáveis, já a última não foi tão legal, momentos, esclareceu ela. Um de seus seguidores do Twitter aproveitou para falar sobre a doença de Demi e relevar seu medo de ter o sonho de encontrar a ídolo indo para o ralo, ela é bipolar, meu medo é pegar ela num dia que não esteja legal. Débora Seco abusa da sensualidade, posa em temperatura abaixo de zero e fãs se preocupam com doença, foto, reprodução, foto, reprodução, mais notícias. Sobre Maisa Silva abriu o jogo sobre sua vida pessoal e fez revelações durante um bate-papo com fãs nesta terça-feira, 09. Entre os assuntos, a apresentadora do SBT revelou se namoraria menos, falou sobre assédio ao namorado e reclamou de fãs mal-educados. Por meio de seu perfil oficial no Twitter, Maisa foi questionada por uma seguidora se ficaria com meninas. Eu namoro com o amor da minha vida, Nicolas Arashiro, respondeu a estrela juvenil do canal de Silvio Santos. Acho isso tão falta de respeito, mesma coisa que perguntar para o meu namorado, você pegaria tal garota se não namorasse a Maisa, poxa cadê o bom senso? Continuou ela, que disparou, única. Pessoa por quem eu sinto atração é a pessoa com quem escolhi me relacionar, muito escroto ficar perguntando para alguém que namora, o que a pessoa faria se estivesse solteira. Ainda sobre o assunto, Maisa foi perguntada se nenhuma garota havia dado em cima dela quando era solteira. Pessoalmente não, esclareceu. Questionada sobre como lida com as meninas que dão em cima do seu namorado, a jovem respondeu, ah, quando eu divulguei nosso namoro algumas garotas foram mandar umas coisas no direct dele e tal. Zero empatia né, fico triste pelo retrocesso, mas ok. Maisa ainda reclamou de fãs mal educados ao ser perguntada se alguns deles já a machucaram no momento de empolgação. Arrancaram meu cabelo, esses dias uma mulher foi muito mal educada e me puxou pelo braço muito forte, fiquei super chateada, desabafou. Um dos nomes mais promissores do SBT, Maisa Silva comanda atualmente seu programa solo nas tardes de sábado e vem rendendo ótimos índices de audiência para a emissora de Silvio Santos, além de um grande faturamento. Apesar da jovem ter ficado um bom tempo sem ter uma atração para chamar de sua, o diretor artístico. Fernando Pelégi negou que ela tenha sido desperdiçada e disse não temer uma proposta da Globo para contratá-la. Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo. clique, toque aqui. Tchau. 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 Tchau.